Ciganos, cigano dos anjos, tá? Cintia Rodrigues, só mandar um superchat, tá? A partir de dois reais, eu pergunto e tenho que vir dentro do balão. Ou o conselho a cinco, tá bom? Então, bora fazer perguntinhas aí. Bora lá. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Nem sei se deu para o Yuri cortar, que eu falei rápido, né? Se não der, eu vou ter que arrumar um jeitinho lá depois. Então, vamos aqui falar o conselho, né? Keila quer um conselho. Sextou, né? Graças a Deus. Passou a semana, foi energias mais positivas. Vamos lá? Peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço à minha cigana do baralho, que abra o baralho para Keila Soares Brau. Ela quer um conselho. Capricha, cigana. Vem caprichar. Capricha. Gente, perguntinhas hoje a partir de dois reais. Bora lá, hein? Bora aproveitar, hein? Bora fazer seu superchat um valor de doação. Vamos lá? Vamos lá, Keila. Opa! Quando eu falei vamos lá, já caiu as três. Que lindo, que maravilha. Olha. A carta do navio, a carta da aliança e a carta dos lírios de manhã chum. Vem falando aqui novidades em relação ao casamento e a finanças, tá? É. As finanças irão melhorar aí nos próximos dias. Não vai demorar muito, não. E o casamento, se estiver passando por algum momento difícil aí, eu vejo reconciliação, eu vejo energias mais positivas. Então, tá muito bom aí pra você as energias. Então, conselho aí, ó. Muita fé que as coisas irão, né, mudar. Bora, meu povo. Bora aproveitar as perguntinhas a partir de dois reais. Lembrando que a perguntinha tem que vir dentro do balãozinho de dois reais, tá, gente? Lógico. E conselho é simples. Então, perguntinha. Estou respondendo com o baralho dos anjos. De pequenininho, mas eu amo, gostei. Apesar que eu não tinha gostado não, reclamei. Mas agora eu estou acostumando, né? Porque é diferente, né, gente? Olha o tamanho dos meus baralhos. Então, pegar um baralho pequenininho ou com o baralho cigano das fadas, tá? Bora aí. E hoje, ó, as previsões é só com guardiões, tá? Moças bonitas, guardiões e dona Rosa Caveira. Quem chegou, vai dar seu bom dia pra mim? Yuri, bom dia. Não apareceu aqui pro meu pequenininho, não. Gente, ó, o Yuri tá deixando as principais informações. Tá deixando o meu WhatsApp pra consulta. Tá deixando o meu TikTok. Tá bombando lá. Vai me seguir lá no TikTok. Se você ainda não tem o aplicativo, vai lá na Play Store, baixa o aplicativo e me siga lá. O link aí tá aí do meu TikTok, tá? PicPay. Você pode fazer pagamentos através do PicPay. Mas aí, as perguntinhas, né? O valor aí vai ser 10 reais, tá? E Pix também. Transferência é 10 reais. Paula Aparecida. Opa, vamos ver então. Será que vai ter a Paula Aparecida? Ela vai ter sucesso nesse curso de milhas do Eric Galdino? Vamos lá, capricha, minha cigana. Capricha pra Paula Aparecida. Vamos ver se vai ter, né? Sucesso no curso de milhas. Capricha, minha cigana. Vem caprichar. Vamos lá pra Paula. Vamos lá, Paula. Tem sucesso, minha cigana? Tem sucesso aí no curso de milhas do Eric Galdino? Pra Paula. Joga o baralho, cigana. Joga o baralho, cigana. Joga o baralho. Opa. Mas só falta mais uma. Joga, cigana. Joga o baralho. Olha, minha cigana. E, Lelê. Olha, ô, Paula. Veja que dificuldade, tá? Esse curso vai te trazer dificuldade, viu? Não sei se é um curso caro. Eu vejo aqui você demandando um dinheiro que depois vai te fazer falta. Não vejo sucesso com esse curso, não, tá? Depois você vai estar aí investindo, fazendo esse investimento e vai te trazer muita dificuldade. E não é a longo prazo, não, tá? É a curto prazo. Então, eu não vejo, não vejo sucesso nesse curso aí que você vai fazer, não. Tá? Então, reavalia. Olha se realmente vale a pena, porque eu vejo aqui você perdendo dinheiro. Cleo, boa tarde. Eliete, boa tarde. Bora, meu povo. Perguntinhas hoje é só dois reais. Conselho cinco. Vamos mandar suas perguntinhas aí. Vou estar respondendo aqui com um baralho cigano, tá? Dos anjos e um baralho cigano das fadas. Ok? Bora aí. Fazer as previsões hoje pra sexta, ó, pra sábado e domingo, pra dia dez e onze. Tá? Já, já eu começo. Mas quanto isso, bora fazer pergunta. Quero responder. Hoje não tem desculpa, não, tá? Hoje o valor é muito simbólico. Valor de dois reais, né? Que eu vou estar fazendo aqui as perguntinhas. Então, dá pra todo mundo participar. Tá certo? Tá certo? Bora lá. Mandem seu superchat, mandem suas perguntas. O valor é simbólico. Só pra doação de dois reais, gente. Acho que é a primeira vez que eu coloco nesse horário esse valor. Então, aproveitem. Aproveitem pra fazer perguntas. Aproveitem. Opa, tem mais perguntinha? Ok. Vamos lá. Se esse curso... Por nada, Keila. Beijo. Curso de licitação do Rodolfo Anjo. Quer saber se vai dar certo? Vamos lá. Capricha cigana. Capricha. E esse curso de licitação do Rodolfo Anjo? Vai dar certo? Vai ser um dinheiro que vai ser bem investido? Capricha, minha cigana. Vem caprichar pra Paula. Ela tá querendo mais conhecimento. Ela quer saber se vai dar certo ou não. Ok? Vamos lá, cigana. Oriopchá, cigana. Salve suas forças, minha cigana. Oriopchá. Salve suas forças e joga o baralho. Falando do curso de licitação do Rodolfo Anjo. Vai dar certo? Só mais uma, cigana. Só mais uma cartinha. Só mais uma. Joga mais uma pra... Opa, jogou. Eita. Vai nesse. Tá? Vai nesse. A prioridade é a questão financeira? Que eu vejo aqui, ó. Né? É... Passando alguma dificuldade, né? Não, né? Necessariamente sem dinheiro. Mas eu vejo aqui que sim. Esse sim vai te trazer aí benefício e prosperidade. Tá? Esse aí sim vai te trazer melhoria financeira. Tá? Então esse vai ter um retorno. Você não vai só despender, jogar dinheiro fora. Investe nesse, porque esse aí vai te dar um retorno que você quer. Eita, Cléo. Vamos lá. O que que impede, né? A Cléo seguir a vida dela? Ela acha que não sai do lugar, cigana. Capricha. Capricha, cigana. Capricha. Vem caprichar, cigana. Capricha, minha cigana. Por que que a Cléo tem essa sensação, né? De que a vida não anda? Que ela não sai do lugar. Solta o baralho pra Cléo. Olha eu que tinha, minha cigana. Por que que a vida da Cléo não anda? Opa, já jogou três aqui pra você, Cléo. Rapidinho. Ô, Cléo. Na verdade, isso é sua sensação. Tá? Olha, Cléo. Agora foi cortado. Todo mal da sua vida, sabe? É sempre bom tá fazendo algum ritual. Você sempre tá fazendo. Tá? Mas, olha. Vai ter o momento certo da colheita. Sua vida, ela vai modificar. Tá? Sua vida, ela vai ficar diferente. Tá? Eu vejo aqui amor. Eu vejo aqui financeiro bom. Então, essa sensação, né? É uma sensação de você. De querer que as coisas realmente andam. Eu sei como que é. Já vivi isso. Né? As coisas parecem que não tão andando. Que a gente tá continuando no mesmo lugar. Mas, ó. Você vai ter essa colheita na sua vida. De mudanças. Mas tudo, né? A seu tempo. Então, tenha fé. Continue com a sua fé. Porque vai ter notícias de amor. Vai ter melhoria financeira. Mas tudo ao seu momento. Então, não apresse. Não queira apressar, assim, o destino. Tô falando, a ansiedade. Tá? Claro que pode fazer ritual de prosperidade. Ritual de amor. É sempre bom. Né? Porque, tá vendo? Como melhorou aqui a sua energia. Então, é uma energia que tá muito boa. Então, aproveita. Agradeça. E a sua hora vai chegar, sim. Não tem problema nenhum aqui, agora. Em relação a sua vida não movimentar. Só mesmo o tempo. Tá? A gente bebeu minha água. Cíntia Rodrigues. Exatamente. Já, ó. Terminando aí. Cumprindo. E a sua vida, ó. Se movimentando. Né? Gente, perguntinhas a partir de R$2,00 com R$5,00, tá? Keila, ela quer saber se o processo sai esse ano, né? Eita, lelê, né? Tá complicada a justiça brasileira por causa da pandemia, né, Keila? Mas vamos lá. Vamos ver aqui. O processo sai esse ano. 17 de 6 de 2005, esse processo, né? Eita. Capricha Cigana. Vem caprichar. Esse processo sai, né? Esse ano ainda. Capricha minha Cigana. Abre aqui pra Keila. Vem abrir pra Keila. Solta o baralho pra Keila. Oi, ó, tchau. Oi, ó. Oi, ó, tchau. Opa, já caiu duas aqui. Gente, lembrando que depois aqui, né, das perguntas eu farei a previsão, hein? Pode chegar aí que vai ter previsão sim. E vem fazer sua perguntinha com o valor simbólico só de R$2,00. Mais uma, Cigana? Só mais uma pra Keila, por favor. Só mais uma pra Keila. Opa. Obrigada, Cigana. É, Keila, aqui é você, né, perguntando sobre o processo. Sim, vai ter movimentação, tá? Mas, olha, se tiver só lá depois de julho. Por quê? Porque realmente processos, questões de justiça estão bem paradas aqui no Brasil por causa da pandemia. Tá? Mas eu vejo algum movimento. Não vejo se resolvendo ainda esse ano, tá? Por causa ainda da pandemia. Mas, sim, vejo aqui uma movimentação lá depois de julho, tá bom? Ok, Paula. Vamos lá. Vamos ver se o consórcio da Patrícia sai esse mês. Capricha, minha Cigana. Vem caprichar, Cigana. Capricha. Capricha, Cigana. O consórcio da Patrícia sai esse mês. Oriopitá, Cigana. Oriô. Oriopitá. O consórcio da Patrícia sai esse mês. Capricha, Cigana. Joga o baralho dos anjos. Oriopitá. Joga a cartinha. Três cartinhas, Cigana. Joga a Cigana. Joga a Cigana. Opa, não tem uma. Opa, pulou uma. Ainda não. Não sai esse mês, não. Tá? Vejo muita dificuldade, muita ansiedade da parte dela. Aqui a carta da Anja, que é ela. Essas duas cartas aí trazendo muita negatividade. Essa aqui, principalmente, falando de ansiedade, tá? Fala com ela pra fazer muita oração. Banho de sal grosso com alecrim. Banho de sal grosso com louro pra trazer abertura de caminho financeiro. Pra que as coisas fluam, tá? Porque eu vejo aqui, realmente, dificuldade esse mês, ok? Tânia, boa tarde, Tânia. Ok, vamos ver como que o Sérgio está em relação amorosa, né? A Tânia. Capricha, Cigana. E bora, gente, bora aproveitar. Chegou agora. Vem fazer sua pergunta. Já, já, eu vou estar fazendo aqui as previsões. Mas pra isso, antes disso, vamos responder perguntinha? Porque hoje o valor é simbólico. Hoje o valor é só dois reais, hein? Olha que maravilha. Conselho cinco. Então, bora fazer pergunta. Vamos lá, pra Tânia. Quer saber como que o Sérgio está em relação a ela. Quais os sentimentos do Sérgio em relação a ela hoje? Capricha, Cigana. Capricha pra Tânia. Vem caprichar pra Tânia. Joga. Joga o baralho. Como que tá, né? A relação... Sentimentos do Sérgio em relação a Tânia. Hoje. Opa, já caiu. Caiu, opa, caiu quatro. Olha. Primeiro que eu vejo você também ansiosa em relação ao amor, né? Tá bem ansiosa em relação a essa pessoa. Eu vejo ele com bons pensamentos. Eu vejo aqui uma movimentação. Eu vejo ele até entrando em contato com você, conversando, tá? E, de repente, até se... Não é vocês dois aí voltando às boas, ok? Então, tenha aí uma movimentação positiva. Vai ser pra ontem? Pra, né? Pra amanhã? Não. Pode demorar um tempinho aí. Mas eu vejo aqui que as portas estão abertas pro relacionamento de vocês. Sentimento tem. O que que tá atrapalhando, então, pra ele não chegar? Você. Tá? Você ansiosa. Você querendo tomar a frente de tudo. Você querendo resolver. Deixa o cara pensar. Deixa ele chegar até você, porque ele vai chegar. Tá bom? Carla Maria, boa tarde. Bora, meu povo. Bora fazer perguntinha. O valor é simbólico de R$2,00 superchat. Tá? É só valor de doação. Não é o valor da minha pergunta, tá? Hoje eu tô boazinha com vocês aí. Então, bora aí fazer perguntinhas. Bora fazer essa doação simbólica. Ah, hoje tem banimento. Tem banimento hoje, tá? Só R$10,00. Quem ainda não entrou, bora entrar no banimento. O banimento é forte e poderoso. Principalmente pra quem quer abrir os caminhos aí, tá? No amor, na saúde, no financeiro. Pode mandar perguntinhas que eu irei responder, tá? O baralhinho tá aqui. O valor simbólico hoje é de R$2,00. Deixa eu começar aqui as previsões. E vão mandando perguntas aí que eu quero responder. Aproveita que hoje eu tô boazinha, tá? Valor simbólicozinho aí de R$2,00. E R$5,00 pra conselho. Vamos falar do céu astral do dia? A Lua vai ingressar em Ares aí do céu astral do dia do 10 e... Do dia 10 e do dia 11, do dia abril de 2021, tá? A Lua ingressa em Ares na madrugada, o que traz iniciativa, energia e movimento. A lunação de Ares vai acontecer no domingo. E podemos sentir mais fluidez pra iniciar principalmente novos projetos, viu? Mercúrio em harmonia com Saturno deixa a nossa comunicação mais segura. E será possível aí tratar os assuntos de forma mais assertiva e com responsabilidade. Graças a Deus. Adoro Mercúrio aí fazendo harmonia, né? Vênus em harmonia com Júpiter traz mais positividade, benefícios e otimismo. Traz finanças, relacionamentos e relacionamentos. Uma nova abertura e confiança. As relações internacionais também estarão favorecidas aí, né? No âmbito aí geral. Mais apoio e trocas e conexões. Gente, a abril tá com a energia muito, muito boa, né? Olha pra vocês, vejam, já começa no domingo aí. Essa conjunção que traz mais comunicação, mais facilidade. A gente vai conseguir falar e resolver questões relacionadas ao financeiro, ao amor. Então, né? O final de semana promete aí energias positivas. Por nada, Keila. Bora aí, meu povo. Bora fazer perguntinha. Ó, perguntinha com o baralho aqui dos anjos, tá? Baralho cigano dos anjos. Bora fazer sua perguntinha. Tá? O valor é simbólico de dois reais. Só fazendo um superchat de dois reais aí, estarei respondendo a sua pergunta. É um valor simbólico, tá? É um valor só de doação. Ok? Vamos lá. Deixa eu embaralhar aqui. Pro amor. Peço as minhas poderosas, as rainhas, né? As minhas moças bonitas que abram aqui. Pro amor, tá? Pro amor, capricha cigana, capricha rainhas, laroê, mojubá, minhas rainhas. Pro amor, pro final de semana, pro sábado e pro domingo, né? De todos os signos. Deixa eu embaralhar, que eu já respondo as perguntas. Vamos lá agora pra finanças. Finanças. Peço aos meus espíritos guardiões, peço aos meus guardiões que estão nesse momento aqui, que abram baralho pra finanças, pra todos os signos. 10 e 11. Laroyê, 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 mojubá, gratidão, 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 gratidão sempre. Vamos agora pra saúde e família. Peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida e as forças e as energias de Dona Rosa Caveira que tragam notícias, né? Informações sobre saúde e família. 10 e 11, final de semana. Gratidão, 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 gratidão sempre. Opa! Deixa eu responder aqui pra Cintia. A Cintia quer saber se a vida financeira dela melhora esse mês. Bora aí, gente. Você também quer saber sobre a sua vida? Faça uma pergunta. O valor é simbólico de 2 reais, tá? E também temos conselho de 5. Então, bora perguntar. Vida financeira melhora esse mês? A vida da Cintia? A vida financeira da Cintia melhora esse mês? Capricha minha cigana. Vem caprichar a cigana. Abriu e traz aí. Melhora financeira para a Cintia. Capricha a cigana. Solta o baralho para a Cintia. Vida financeira melhora. Gratidão, gratidão. Joga o baralho. Joga o baralho, cigana. Joga o baralho. Opa! Caiu 4. Sim, viu? Veja aqui. Financeiro muito bom. Eu vejo aqui você recebendo uma proposta, tá? De um novo emprego. Não sei se você está trabalhando. Mas eu vejo uma proposta nova de um novo emprego. Onde você vai precisar fazer um curso, tá? Tem que fazer um curso aí, sim. Eu vejo você aí tendo prosperidade e abundância. Não sei se você pode ter filhos. Porque eu vejo gravidez aqui. Pode ser sua ou de algum parente bem próximo, tá? Não perguntou sobre isso, não. Mas vem falando aqui, ó. Gravidez forte. Pode ser de você nos próximos meses. Nesse mês mesmo, né? Não, nos próximos meses. Nesse mês de abril ou alguém muito próximo. Tá certo? Bora, meu povo. Chegou, deixa o seu like. Bora fazer perguntinha. Bora aproveitar que o valor é simbólico de R$2. Vamos começar com a Ares? Vamos lá, Arianos. Arianos para o amor. Carta da Pomba Gira Sete Gargalhadas. Olha, tá na hora de pensar no futuro, viu, Arianos? Aham. Tá com tendências, tá com problemas aí. Ou tá empurrando com a barriga um relacionamento, né? Ou um relacionamento tá ruim que precisa ser resolvido. Tá na hora de pensar no futuro. Ó, primeiro se o relacionamento tiver ruim, tá na hora de, ó, resolver. Né? Pensar o que você quer pro futuro. Se você tá enrolando no relacionamento aí, né? Tá prolongando, tá empurrando com a barriga, tá na hora de resolver. Tá na hora de tomar uma decisão séria aí. Ou fica com a pessoa, ou também libera ela pra um outro relacionamento. Ok? É, pra você que está sozinho, pode sim surgir um amor pra você. Um amor que vai querer ter um futuro com você. Ok? Não veja aqui momento de reconciliação, não. Bom, vamos lá agora pra finanças e trabalho. Carta do Exumaré Sociável. Tá na hora de você usar aí, né, o seu poder de persuasão, né? Ou de ter muitos amigos pra poder fazer bons negócios. Pode estar aí conseguindo um novo emprego. Conseguindo um novo emprego através de amigos que estão aí, né, Te chamando pra um bom negócio ou te indicando pra um trabalho. No trabalho fixo vai ter mais, tem que ter mais sociabilidade. Tem que ser mais sociável aí, né, nesse meio pra poder estar conseguindo ajuda naquilo que você faz. E até mesmo ser mais sociável pra você que, né, trabalha por conta própria. Use aí, né, o seu poder pra poder estar chamando mais clientes e o dinheiro fluindo aí na sua vida. Vamos agora pra saúde, família. Olha, tá falando aqui de algumas dificuldades em relação à saúde, tá? Cuidado aí com a saúde. Então, pode ficar um pouco debilitada, pode ter algum problema de saúde nesse final de semana e isso não é legal, tá? Em relação à família, peça proteção à espiritualidade, tá? A espiritualidade tá aí pra abençoar a sua família. Eu vejo aqui alguns problemas familiares que precisam ser resolvidos, como conversa, mas também com muita oração. Gente, chegou agora, bora deixar seu like. Bora vir fazer sua pergunta. Sua pergunta hoje é valor é só dois reaisinhos. Bora lá, meu povo. Dois reais. E, além disso, né, se você não me segue no TikTok, vai lá me seguir, tá? No TikTok é arroba patidacigana. No Instagram é arroba patidacigana do baralho. Vai lá me seguir, tá? Principalmente no TikTok. TikTok tá bombando lá os vídeos todo dia. Ontem eu lancei três vídeos, tá? Hoje vai ter mais vídeos. Tem vídeo todo dia. Vai lá assistir que tá bacana pra caramba, tá? Ana Cristina, boa tarde. O seu também é... O seu também é... Epa, o que eu ia falar? É Ares? Eu esqueço sempre, Carla. O seu também é Ares? Silvana, boa tarde. Bora, gente. Perguntinha só há dois minutos. Vem ajudar o canal. O canal precisa de movimentação. Vem fazer a sua pergunta. Vem auxiliar. Vem ajudar o canal aqui pra gente poder crescer. Vamos lá agora pra touro. Vamos lá, touro, pro amor. Carta da Pomba Gira da Praia é na hora de mostrar seus sentimentos, tá? Não adianta ficar aí sentindo e escondendo, tá? Tem gente que tá aí no relacionamento e não se entrega. Tem gente aí, né, que quer começar um relacionamento e também não se entrega. Então, bora aí aproveitar, né, pra poder se demonstrar os sentimentos. Principalmente pra você que tá começando um relacionamento, né? Você também que tem um relacionamento e não se abre, tá? Mostra aí. Pode ter reconciliação? Sim. Desde que você sente com a pessoa porque a comunicação vai estar muito boa nesse final de semana e abre o coração. Fala realmente o que tá sentindo e aí sim vem a reconciliação. Vamos agora pra finanças e trabalho. Carta do Exu Marabô. Negociador. Tá na hora de fazer negociações, tá? É, de repente, negociar alguma dívida que tá pendente, ok? Negociar, né, alguma questão que você precisa no trabalho, de repente tá precisando de um tempo ou a empresa tá querendo fazer uma negociação pra poder pagar menos por causa da pandemia. Então, tá na hora de negociar, tá? No trabalho por conta também. As negociações estão muito fortes. Ok? E trabalho, estou desempregado. Se você tiver desempregado, né, pode ser que surja a oportunidade de um trabalho, mas você vai ter que negociar aí que pode ser só um contrato. Mas é melhor que nada, né, um contrato temporário. Vamos aqui pra saúde, família. Vejo muita mágoa. Muita mágoa aqui familiar. Pode ter tido uma briga familiar aí. E essa briga tomou, né, um rumo muito maior do que se esperava. E eu vejo aqui gente magoada. Tá na hora de sentar e conversar. Aproveita o final de semana de Mercúrio aí, harmonia com Saturno, né, e conversa. As coisas vão estar bem mais positivas. Ok? Deixa eu ver. Ah, virgem. Ah, por isso que você falou que você achou que é um negócio de gravidez. Não, viu, Carla? Não é isso que você pensou, não. Tá? A gravidez que você pensou, você falou de uma pessoa e saiu a gravidez pra relacionar daquela pessoa. Tá? Não tô querendo fazer você ficar triste, não. Porque a pergunta foi direcionada a uma pessoa e a resposta também veio da pessoa. Ok? Bora, meu povo. Bora fazer perguntas. Chegou agora? Deixe seu like, faça seu comentário aqui, vem dar seu boa tarde. E as perguntinhas hoje são dois reais, gente. De graça. só pra doação mesmo pro canal se movimentar. Então, vamos fazer uma perguntinha aí. Manda seu superchat que eu respondo aqui, ó, com o baralho dos anjos. Ó, queridinho. Então, bora aí que eu vou estar respondendo pra vocês. Vamos lá, gêmeos? Vamos lá, geminianos? Tá? Geminianos pro amor. Vamos lá pro amor? Carta da Pompagina Maria Farrapa tá na hora de tomar atitude de ação. Né? Se você quer uma reconciliação, você tem que ir atrás. Quer uma mudança no casamento ou no namoro, você tem que agir. Fica esperando o outro, não. Tá? E se você tá interessado em alguém, não fica de braços cruzados esperando o outro falar alguma coisa, não. Se declara, né? Se quiser você se interessar, bacana. Se não, você já segue a vida. Né, o geminiano? Você também não tem esse problema, não. Então, tá na hora de agir. Viu? Vamos lá agora pra finanças e trabalho. Carta do Exu Tatá Caveira Sabedoria. Então, tá falando aqui pra você agir com sabedoria nas suas finanças, agir com sabedoria no trabalho, tá? Você que trabalha por conta, agir com sabedoria pra que as coisas mudem aí no financeiro, tá? Pode até fazer algumas mudanças aí no currículo pra esse emprego que você, de repente, né, espera chegar, né, pra você. Ok? Vamos lá pra é... Vamos lá pra saúde e família. Opa, que maravilha. Nossa saúde tá excelente. Também sou geminiana, gente, quem não sabe. Saúde excelente, harmonia familiar, alegrias aí no final de semana. Ai, que maravilha. Graças a Deus, né? Vamos agora pro signo de câncer. Bora, pô, cadê as perguntinhas? Nossa, vocês tão marcando bobeira. Onde que vocês... Que canal aí que vocês falam doação de dois reais responde pergunta? Tem canal aí que responde pergunta de cinquenta reais, de trinta reais, né? Então, vou valorizar. Se não me segue lá no TikTok, vai lá, é arroba parte da cigana, tá? Tá aí o link também fixado, o Yuri sempre manda aí também, tá? Se você quiser consultas comigo, o Yuri mandou também, o WhatsApp também tá aí fixado, vai estar na descrição desse vídeo, tanto o TikTok quanto o WhatsApp pra consulta, tem promoção de consulta e rituais de amor, hein? Então, vai lá conferir. Rituais, gente, a partir de setenta reais. Vai lá conferir. Vamos agora pro canceriano, pro amor. Vamos à gira cigana. Eita, o amor está no ar, tá? Novos relacionamentos, né? Tomando o rumo mais sério, paixão, pode sim ter reconciliação, pode ter pessoa do passado querendo voltar pra você, se você tá querendo voltar, tá? Bons caminhos aí, abertura de caminhos pro casal que tava brigando, eu sinto aqui a energia mais positiva. Então, vai ser um final de semana de muito amor e muita paixão. Aproveita aí e beijar muito na boca o seu parceiro. Vamos lá agora pra finanças e trabalho. Exuventania. Olha, ele tá falando pra você buscar equilíbrio, né? De repente, alguma coisa vem te agoniando no trabalho, né? Ou as finanças, ou as dívidas e você tá ficando um pouco irritado, não tá tendo aquele dinheiro ou de repente tá desempregado, calma, respira fundo, né? Tenha fé porque as coisas vão mudar, tá? Basta você ter equilíbrio emocional porque senão você gera energias negativas e recebe o que no universo? Coisas negativas, tá? Então, tranquila aí porque as coisas irão mudar pra você. Bom, agora pra saúde, família, carta do infinito. A carta do infinito vem falando realmente de uma união amorosa, tá? Pode ter um casamento nesse final de semana aí, né? Ou alguém inumorar junto e comemorações na família. Saúde tá muito boa. Chegou agora? Deixa o seu joinha pra mim. Vem fazer a sua pergunta, quer perguntar? Eu estou respondendo, tá? Respondendo aqui com o baralho, com o baralho cigano dos anjos. O valor é só dois reais, gente. Dois e cinco conselhos, dois reais não compra nenhum pão. Eu garanto, não dá pra comprar nenhum pão. Então bora aí fazer a sua perguntinha só pra movimentar mesmo o canal. Vamos pra leão, vamos lá, leoninos. Leão pro amor. Carta da pombagira negra, pantera negra. O poder, é você mesmo, né, leão? Tem poder aí de sedução, poder, você toma cuidado com esse poder aí que pode virar contra você, tá? Principalmente se você estiver bem teimoso, pode estar discutindo com o parceiro aí. Agora se você está querendo, está de olho aí no crush, né, está querendo um crush, está na hora realmente de você, ó, mostrar o seu poder de sedução e agarrar essa pessoa, tá? Eu não vejo reconciliação, por quê? Porque eu vejo aqui gênios fortes se batendo, tá? Você, leoninos, né, discutindo com a pessoa ao invés de estar se reconciliando, ok? Vamos agora aqui para a finança do trabalho, enxupimenta, tá? Na hora também de negociar, tá? De repente, como eu falei, renegociar dívidas, renegociar questões de trabalho, que pode diminuir o seu salário, mas vai estar garantido, né, renegociar dívidas a respeito do seu trabalho por conta, tá? E não vejo aqui um novo emprego. Vamos para a saúde, família, carta da caveira, carta da caveira vem trazendo um sim total, então quer dizer, a energia familiar está excelente, a saúde melhor ainda, tá? Então a energia está muito, muito boa. Bora, meu povo, cadê as perguntinhas? Não, estou boba, num horário desse, vocês não aproveitando para fazer perguntas de dois reais, né? Tivemos algumas aí, vocês não estão aproveitando. Mônica Almeida, boa tarde, desculpa, agora que eu vi você aqui, tá? Perdão, adorei os emojis. Então bora aí, gente, fazer o seu superchat, o valor é simbólico de dois reais. Aproveitem, tá? Esse valor eu só faço à noite, estou abrindo para vocês agora, para vocês fazerem perguntas, então não percam essa oportunidade, não, tá bom? Vamos lá para a virgem, quem não me segue no Instagram, me siga lá, arroba a parte da cigana do baralho e no TikTok, arroba a parte da cigana. Vamos lá para a virgem, amor. Opa, que maravilha, dona Pomba Gira Sete Saias, laroia minha rainha. Dona Sete Saias vem trazendo êxito, tá? Estava com problema em relação ao amor? Se resolve esse problema, tá? Pode ser problema do casal, problema com parceiro, problema com namorado, reconciliação, então eu vejo as coisas se resolvendo, tá? Tá vivendo um triângulo amoroso, vejo resolução, tá? Então, dona Sete Saias trazendo aqui o êxito, né? O sucesso amoroso. Vamos agora para o financeiro e para o trabalho. Exu da Sete Lira, generoso, tá falando que você é uma pessoa muito generosa e não quebre isso, continue sendo generoso. Aquele que ajuda, aquele que doa, ele recebe em dobro, tá? Então ajuda um amigo que está precisando de um emprego, se você tem como indicar, né? Se você tem como, de repente, pegar um serviço de alguém, alguém que oferece um serviço, né? Está passando dificuldade, vai lá, faz uma unha, ou um cabelo, ou o que for, né? Ou algum serviço de pedreiro, que for na casa, ajuda essa pessoa, você vai ser generoso, você vai ter o seu trabalho bem feito e ainda vai estar recebendo do universo, tá? Eu vejo você muito generoso aqui. Também com os colegas do trabalho, isso vai te trazer o quê? Vai mostrar para os seus superiores que você é um bom funcionário. Vamos para a saúde e família? Carta do viajante, está na hora de seguir seu caminho, viu? Em relação à família. Já viveu o que tinha que viver na família, está precisando realmente seguir seu caminho. Não vejo muitos filhos aí querendo ir embora de casa. Os pais não vão gostar muito, mas está na hora realmente de seguir seu caminho, tá? A saúde está propícia aí para isso. Eu não vejo nenhum tipo de doença, não vejo nenhum tipo de estado emocional. Está na hora realmente de seguir o seu caminho, aquele caminho que é seu. Vamos para a Libra? Quem chegou agora, vem dar seu boa tarde aqui para mim. Cadê o seu boa tarde? Vem dar seu boa tarde aqui para mim. Traz o seu boa tarde aqui e vem aqui fazer perguntinhas de valor de R$2,00 de doação, gente. Está perdendo a oportunidade de ter uma pergunta respondida por R$2,00. R$40,00 no meu WhatsApp, então aproveita aqui. Vamos lá para a Libra? Vamos lá, Librianos, para o amor. Cartinha da Pombadilha, Maria Padilha. Está falando aqui para você usar, né, o seu lado feminino, tanto os homens quanto as mulheres. Ter sensibilidade para olhar para o outro, né? Usar essa energia feminina se você for mulher para seduzir, né? Se você é homem e também tem uma delicadeza, né, para poder estar aí seduzindo alguém, né, que você tem interesse, resolvendo questões em relação ao amor que você já tem, problemas, ou do casal. Então você vai ter que usar de feminilidade, de empatia, né, de sensibilidade para estar aí resolvendo as questões relacionadas ao amor. Pode ter reconciliação? Pode. Desde que você olhe para o problema com uma sensibilidade bem forte. Bom, agora para a saúde, ó, finanças e trabalho sempre erram. Deixa o caveiro, vai falando do paternal. Eu vejo aqui você muito querendo ajudar aquelas pessoas que trabalham com você, né, ou chamando alguém para trabalhar para você, você que trabalha por conta, ou ajudando mesmo quem está desempregado a encontrar um emprego. Então você vai estar aí realmente abraçando, acolhendo quem está necessitando aí, né, nesse guia de trabalho. Vejo também você podendo doar um dinheiro, não emprestar, doar um dinheiro para alguém que está precisando de pagar uma conta urgente. Vamos lá, agora para saúde, família. Carta da Calunga. A carta da Calunga vem falando de quê? De casa, né, mesmo. Então vem falando que a energia familiar está muito boa, está muito unida, tá, está fortalecida. não vejo problema de saúde, porque eu vejo proteção, proteção muito, muito forte. Deixa eu beber minha água aqui. Vamos lá para o escorpião agora? Não perca a oportunidade, bora fazer superchat. Vamos para o escorpião para o amor. Pomba gira das setas encruzilhadas para usar a sua intuição. Principalmente aquelas pessoas que estão começando um relacionamento. Está começando um relacionamento aí, tá, e pode estar entrando em uma grande furada. Ou de repente está começando um relacionamento, está com o pé atrás e a pessoa é bacana. Então use a sua intuição no novo relacionamento. Relacionamentos que já existem, cuidado, a pessoa está te dando uma baita de uma rasteira aí, passando você para trás e você não está vendo. Então fique esperto, tá? Reconciliação? Não vejo. Vou aqui para finanças do trabalho. Carta do Exu Pinga Fogo. Está na hora de se adaptar à sua nova realidade. Tem gente aí vivendo, né, como se estivesse vivendo lá em 2019, quando a gente estava, né, com a questão financeira mais tranquila. Tem gente gastando dinheiro que não pode, tem gente esbanjando, tem gente fazendo conta, tem gente estourando o cartão de crédito sem pensar no amanhã. Mas depois vai ter realmente que arcar com isso. Eu vejo você com um problema enorme financeiro por causa de excesso de gastos desnecessários, tá? Pode ser que vai faltar até o pão na mesa. Então, acorda aí, tá? Amanhã mesmo é um dia que não é para ficar gastando dinheiro não, viu, escorpiano? Então, você aí que tem mania de gastar sem pensar no amanhã, está na hora de fazer aí, né, as suas continhas e olhar as suas prioridades, que eu vejo aqui que pode passar dificuldades. Vamos para a saúde, família. Vejo aqui que, tá vendo? Essas dificuldades, elas vão trazer para você desespero, tá? Vai trazer desunião familiar, porque de repente vai ter que, vai comprometer familiares por causa dessa dívida. e eu vejo aqui você desesperado, arrancando os cabelos, mas aí vai ser tarde, né, porque já gastou o dinheiro, não tem que pagar, envolver outras pessoas, de repente pegou o cartão dos outros. Então, fique atento aí, viu, escorpião? Porque senão, vai dar muito ruim para você e para a família. Annaline, boa tarde, Annaline. Aproveita aí, Annaline, eu te pergunto, tinha só dois reais, hein? Bora aproveitar, eu sei que você gosta de promoções. E eu já já estou acabando, hein? Então, aproveita. Quem não me segue lá ainda não, Annaline, no TikTok, vai lá me seguir, que tem vídeos lá todos os dias maravilhosos, hein? Para todo mundo, tá, gente? Vai lá me seguir, tá? No TikTok, arroba patidacigana. Vamos para o Sagitário? Vamos lá para o Sagitário e para o amor. Carta da Pomba Gira de Dando da Noite. Enquanto, né, o Ariano vai ter que pensar no futuro, o Sagitário tem que pensar no quê? No presente, tá? Tem gente vivendo de passado aí, tem gente vivendo de relacionamentos passados, vivendo angústias, vivendo tristezas, então está na hora de, ó, né, viver o presente. Dê o seu melhor para quem está do seu lado. Se você está sozinho, valorize a solidão para poder curar o coração, para poder se amar, tá? Está querendo uma reconciliação? Chega na pessoa e queira uma reconciliação, né? Mostre que você quer, que você quer viver junto com a pessoa, o presente, o agora, tá? Se pensar demais no passado é ruim e demais no futuro também. Então foque aí, né, para você estar vivendo esse relacionamento que tem aí para você. Deixe o passado no passado, por favor. E pare de ficar idealizando o amor do futuro aí, porque ninguém é perfeito. Vamos para as finanças e trabalho. É churro da mangueira, está na hora de colher, tá? Você andou plantando, né? Você andou aí falando, falando, levando currículos, falando que quer emprego para os amigos, né? Querendo um novo produto para você que trabalha por conta, eu vejo que é um momento de colher, tá? Então o emprego novo pode chegar, pode ter aí uma pequena promoçãozinha no trabalho, que já trabalha, Trabalho fixo e movimentação muito positiva no trabalho por conta, tá? Então está ótimo aí o momento de você colher aquilo que plantou. Mas, gente, colher aquilo que plantou. se você não plantou nada, se você não levou currículo, né? Se você não melhorou o seu produto, não fez nada no trabalho fixo, como que você vai ter um retorno? Tem que ter retorno daquilo que a gente colhe, tá? Vamos para a saúde, família. Carta das magias do feitiço. Cuidado, tem gente aí imaginando você, tá? Tem gente imaginando sua família e sua saúde. Muito, muito cuidado, tá? Então muito, muito cuidado mesmo, porque eu vejo aqui que a sua saúde pode estar em risco. Pode estar em risco aí e pode estar acontecendo coisas com a sua saúde que você está notando. Então tem magia negra em cima de você. Tem que desfazer urgente, viu, Sérgio Italiano? Quem quiser consulta aí particular, tá? Meu WhatsApp tá na descrição desse vídeo, tá? No superchat, no chat aí fixado, também vai estar fixado na minutagem. Entre em contato, que precisa urgente de um ritual pra limpeza. Tem magia negra contra a sua família e contra a sua saúde, ok? Ah, tá seguindo, Annaline? Ah, que bom, obrigado. Vamos pra Capricórnio? Vamos lá, Capricórnio, pro amor. Carta da Pomodilha das Almas, reintegração, ótimo momento pra reconciliação, tá? É, e fazer uma reforma aí no relacionamento resistente. Novos Amores não veja não, mas principalmente pra quem tá querendo se reconciliar, esse é um ótimo momento, tá? Vamos agora pra Finanças e Trabalho. Opa, essa cartinha não é a cartinha dos Guardiões, tá? É outra cartinha, então não vale. Opa, de novo, outro portal. Isso aqui é pra jogo completo, tá, gente? Ah, aqui, Exu Cobra, Unicidade. Então, na hora de você tá aí, né, se unindo aí com os amigos, de repente abrindo o próprio negócio, ou com os amigos, com os colegas de trabalho, pra tá mudando o ambiente de trabalho, até mesmo com o sócio aí pra tá trazendo mudanças, tá? Pode também tá juntando aí com a família pra comprar algum bem, algum eletrodoméstico caro pra família, pro bem familiar. Bora, meu povo, dois reais perguntinha, bora fazer a perguntinha? Vamos pra saúde e família, mensagem de alguém aí de longe, mensagem positiva, tá? Trazendo alegria pra família. Vejo também aqui que pode ser um exame que você fez, né, e trazendo notícias positivas também. Bom, agora pra aquário, vamos lá, aquário. Um aquário que, pro amor, meu ascendente, pomba gira, rosa vermelha, controle. Você tem o controle do seu relacionamento, tá? Você tem o controle da sua vida, você tem o controle, né, daquilo que vai, que tá acontecendo e que pode acontecer, tá? Então, pega esse controle, tá? Se tá acontecendo alguma questão no seu relacionamento que não tá legal, tá na hora de você resolver, ok? Se você tá querendo, né, um novo amor, esse novo amor pode se enxergar a você, mas você que vai ter que ir atrás, tá? E também a reconciliação. Então, toma o controle da sua vida aí e resolva as questões dolorosas. Tá positivo. Mas esse final de semana é que a comunicação vai tá muito, muito boa, viu, gente? É pro geral, a comunicação vai tá boa pro geral, tá? Quem não ouviu aí o seu astral do dia, depois ouça quando tiver aqui gravado. Vamos pra finanças e trabalho, a transmutação. Eu vejo mudanças, eu vejo mudanças positivas, tá? Eu vejo você sofrendo aí de uma mudança, pode ser no trabalho por conta ou no seu trabalho fixo, né, ou nas finanças, mas tem mudança pra você sim, tá? Eu vejo as coisas mudando, indo pra uma nova direção e essa direção te trazendo o retorno. Muito, muito bom. Vamos pra saúde, família. Opa! Você tem que escolher aí, tá? Tem muita gente que tem que escolher um caminho aí diferente da família. De repente a família tá com opiniões que você não concorda, tá tendo muito atrito e tá na hora de você decidir, né, seguir outro caminho aí pra poder viver bem. Às vezes a gente afastar um pouco, a gente vive melhor com a família, tá? Na saúde também tá falando aqui, vai surgir uma doença e você vai ter que tomar um caminho pra poder, né, fazer esse tratamento ou deixar isso pra lá. Eu acho que é melhor fazer o tratamento, né? Então, escolhas aí você vai ter que fazer. Vamos fechar agora com peixes? Vamos lá, psianos? Opa! Vamos lá, peixes! Peixes pro amor. Cartinha da Pombagira, sete velhos. Severidade, tá muito severo, tá? O relacionamento tá muito sério, você tá muito exigente, pode defastar aí uma pessoa que tá chegando na sua vida, tá? Pode estar discutindo e brigando com o parceiro e não vejo reconciliação porque você tá muito fechado pra reconciliação, tá? Você não quer reconciliação com o seu parceiro. Eu vejo aqui você querendo um pouco ficar mais distante das questões amorosas, tá? E você não tá numa fase boa, não. Vamos agora pra finanças de trabalho. Estilo da Calunda, as ilusões. Cuidado com pessoas que estão aí te oferecendo emprego, tá? Pode ser ilusão, pode ser que as coisas não são do jeito que você pensa. De repente vai falar um negócio muito bom, você entra com tanto, vai receber três, quatro vezes mais. Muita atenção com isso, tá? Porque eu vejo aqui você caindo o cavalo, ok? Vamos agora pra saúde, família. Cuidado com pessoas fofoqueiras na família. Intrigas. Vejo aqui um relacionamento vindo à tona, tá? Um triângulo amoroso sendo descoberto. E eu vejo aqui muita discussão e briga na família. Eu vejo você ficando um pouco irritado, mais do que já está, tá? E pode ter aí uma crise de ansiedade e de estresse. Então, essas foram as previsões, né? Pra 10 e 11 de abril de 2021. Eu volto hoje às 20 e 30 com uma surpresa pra vocês. Uma surpresa entre as, mas vou falar aqui. Vou fazer uma live totalmente grátis com perguntas totalmente grátis de amor, prosperidade, finanças e saúde. Tá? Então, às 8 e 30. Quero todo mundo participando, muita gente vai compartilhar. Depois eu vou fazer um videozinho curto só pra falar desse... Eu quero que vocês compartilhem ao máximo, nas... Tá? Não vou colocar aqui no YouTube, não. Eu vou colocar no WhatsApp. Vocês compartilhem ao máximo pra todo mundo participar. Eu quero essa live bombando, tá? Porque eu pretendo fazer isso sempre, mas tem que bombar. Se tiver 5, 6 pessoas, não vai dar. Eu quero, no mínimo, umas 30 pessoas aqui. E pode ter, mas eu conto com vocês pra poder estar espalhando a notícia. Ok? Certinho? Beleza? Então, agora, todo mundo às 20 e 30 com perguntas grátis. Hoje a live vai ser grátis pra vocês. Beijão e eu volto até a noite, às 20 e 30. Fui, brigadou. Até mais. Tchau. Tchau.